Olha, a notícia que eu tenho pra te dar nesse vídeo aqui, ela vai doer. E ela vai doer lá no fundo. Mas é a mais pura verdade. Não adianta de nada ter o produto ou serviço perfeito se você não sabe vender. Pra te ajudar a virar esse jogo de uma vez por todas, eu tenho que te contar que o vídeo de vendas é sim uma das armas mais poderosas no marketing digital. Tanto que estudos mostram que apenas em 2023, 87% dos profissionais de marketing relataram um aumento nas vendas por conta dos seus vídeos. Um salto significativo em relação aos 64% lá de 2016, hein? Se você também quer dar esse salto, hoje eu tô aqui pra te ensinar um passo a passo pra fazer um vídeo de vendas que tem tudo pra gerar muitas vendas pro seu negócio digital. Primeiro então, vamos lá, primeira coisa. O conceito do que é então um vídeo de vendas. O vídeo de vendas, gente, nada mais é do que um vídeo de apresentação do seu produto. E nele você vai ter aquele tempo que pode ser um vídeo curtinho ou pode ser um vídeo aí super extenso pra convencer a sua audiência de que o seu produto é o que ela precisa pra resolver aquele problema que ela tem ali no dia a dia. Dito isso, bora então pros nossos sete passos pra fazer um vídeo de vendas altamente vendedor. Passo de número um. Prenda a sua audiência. Esse é o momento certeiro que você tem pra conquistar a atenção da sua audiência pra ela continuar ali, ó, contigo, te assistindo. E os números mostram que você tem pouquíssimos segundos, ó, o relógio comendo pra fazer isso tudo acontecer. De 3 a 15 segundos estourando. Aqui, você pode aproveitar então pra ser super criativo, engraçado, espontâneo e usar alguns artifícios pra que nesse momento as pessoas pensam Ué, eu preciso continuar assistindo esse treino aqui, ué. Vale lembrar que a sua abordagem deve ter relação com o que você tá vendendo aí. Se você fizer alguma coisa só pra prender a atenção e depois o ritmo do seu vídeo ele for caindo muito, a sua audiência provavelmente ela vai se decepcionar e vai abandonar a sua página. Por isso, foco na retenção desse vídeo, hein? Tá combinado. Passo de número 2. Fale um pouco sobre você, mas sem cometer esse erro aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, hein? Depois que você envolveu o seu público, é hora de mostrar a sua autoridade naquele assunto principalmente se você ainda estiver começando. As pessoas precisam saber quem você é e confiar em você. Pode falar um pouco do seu histórico, resumir a sua experiência mostrando o que te fez chegar até aquele momento. E é aqui que entra o meu ponto, presta atenção. Cuidado pra não acabar fazendo um vídeo de vendas sobre você. É mesmo, é isso que eu tô te contando. O foco agora é sobre a sua audiência e como você e o seu produto vão transformar a vida daquelas pessoas. Terceiro passo. Aproxime-se dos seus clientes. A gente já sabe que as pessoas compram por dois fatores elementares. Os livros é que dizem isso, tá? Por prazer ou para resolver um problema. Então, muita atenção nessa parte aqui, meu amigo, minha amiga. Que é aqui que o que eu chamo de gancho de ouro vai acontecer. Ou seja, o momento em que você vai se conectar de vez com a sua audiência. As pessoas que estão te assistindo precisam sentir que você sabe exatamente o que elas estão passando naquele momento. E você pode fazer isso através de o quê? Copyright. Eu sei exatamente como é passar por essa situação que você está vivendo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre a profissão de copywriter e como você pode escrever textos como esse que eu acabei de te falar aqui, hein? Vou deixar no final do vídeo pra você. Ou ainda, usar a sua experiência de vida pra dizer que você já lidou com muitas situações parecidas com a do seu espectador. Claro! Sem mentira, hein? Importantíssimo esse ponto. Aqui, a sua audiência tem que pensar. Nossa, mas eu realmente estou passando por isso. Eu me identifiquei com o que esse cara tá falando. Bingo! É aí que você vai para o passo de número 4 do seu vídeo de vendas. Super poderoso. Apresente uma solução. É aqui que você apresenta o seu produto ou o seu serviço. É isso aí. Como solução ideal pro seu público. Esse é o melhor momento pra fazer isso. Por quê? Porque você já criou um contexto. Já gerou empatia. Então é a hora de mostrar a solução. E é aqui que vai uma das dicas mais importantes deste vídeo, quiçá, deste canal. Foco total nos benefícios do seu produto aplicados à vida dessa pessoa. Nada de... Ah, meu produto é bom porque ele tem 58 aulas. Ninguém quer saber disso, meu amor. O foco tem que ser em como cada aula, cada minuto do seu conteúdo, vai de fato trazer mais felicidade, mais conhecimento, mais experiências, liberdade, prazer, dinheiro, ou qualquer que seja a entrega de valor que você vai promover. Pra enriquecer a experiência aí do seu cliente, se for um curso online, você pode mostrar alguns trechos de vídeo-aulas. Agora, se for um produto físico, que você pode vender aqui na Hotmart, você pode fazer alguma demonstração. O importante é ilustrar o uso dele e como ele realmente muda a vida das pessoas. Depois disso, então, vamos para o quinto passo. Quebre as objeções e obstáculos dos seus clientes. Quando você vai a uma loja, caso hipotético aqui, às vezes você tem uma dúvida se quer mesmo levar aquele item. E o papel do vendedor é mostrar que as vantagens do produto vão superar as suas objeções. No vídeo de vendas, você precisa fazer a mesmíssima coisa. Ou seja, garantir que não reste nenhuma dúvida na cabeça do seu público de que ele deve ou não comprar o seu produto. Algumas perguntas aí que você vai precisar responder pra quebrar essas objeções. O que esse produto resolve? Esse produto realmente funciona pra mim? Quais as vantagens de comprar esse produto? Além disso, depoimentos dos seus clientes são muito valiosos porque eles demonstram que outras pessoas já compraram aquele produto e aprovaram. Bora então pro nosso passo de número 6. Mostre as opções para adquirir aquele produto. Muita gente aqui treme na base, mas com o que eu vou te contar, você não vai precisar ter medo de falar o preço do seu produto, não. O segredo é que se o seu produto for bom e gerar valor suficiente pro seu cliente, o seu preço tende a ser bem aceito pelo seu público. Então, não tenha medo de falar o preço do seu produto, não. Levando em conta todos aqueles benefícios reais que você já trouxe, as objeções quebradas ao longo do vídeo e como você ancorou cada uma delas. Aí sim, fale também das formas de pagamento. É importante. Se dá pra dividir em tantas vezes, se vai ser boleto, se vai ser cartão de crédito, se vai ser Pix, parcelamento em dois cartões e muitos outros. Aqui também, você vai falar como a pessoa vai receber aquele produto, né? Outro detalhe importante. No caso de ser um produto digital, deixe muito claro que ela vai receber um login e uma senha pra acessar de onde e quando quiser. Também vale quebrar a objeção que eu chamo de tenha seu dinheiro de volta. Explique sobre o tempo de garantia pra devolução daquele produto. Pois isso aí, gente, de verdade, vai te ajudar a fazer com que aquela pessoa confie ainda mais na sua oferta. E finalmente, chegamos a ele, ao nosso passo de número 7. Chame para uma ação final. Eu também chamo isso de call to action. Inclusive, eu mesmo vou fazer um CTA, vou fazer uma chamada aqui agora. Se você tá gostando desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual dessas dicas mais vai te ajudar no seu vídeo de vendas. Combinado? Voltando então. O nosso call to action, ou chamada para ação, é o que vai dar mais urgência pra sua oferta. Aqui você vai lembrar da audiência, novamente, dos benefícios do produto, o que pode mudar pra pessoa que comprar o seu produto e o que ela pode perder se não adquiri-lo naquele momento. Pensar também em um bônus especial pra essa oferta pode ser mágico para garantir mais resultados. E finalmente, você vai convidar o seu público pra clicar no botão da sua página de vendas para então realizar a compra. Ah, e falando aqui em página de vendas, eu vou deixar um vídeo no final desse vídeo aqui pra você descobrir como criar a sua página de altíssima conversão. E o vídeo é bom, hein? Posso garantir. Se você chegou até aqui comigo, parabéns! O seu vídeo de vendas acaba de ganhar muito mais chances de faturar todos os dias. Eu espero de verdade que esse conteúdo aqui seja útil pra você e conta com a gente pra te ajudar a alavancar seu negócio. Se você ainda não tá inscrito no canal, não perde mais tempo, né? Se inscreve agora mesmo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho